Bom dia, estou aqui no bairro Planalto, vou apresentar pra vocês essa casa, uma casa de 3 quartos, também 3 pavimentos, lá em cima nós temos o terraço, vou mostrar aqui pra vocês a varanda, aqui é a entrada, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, um pouquinho, garagem grande, o espaço do quintal aqui é enorme, aqui nós temos a sala, aqui nós temos a copa com a cozinha, também temos o banho social com bolso de vidro, porcelanato, vou mostrar pra vocês aqui a área aqui de trás da casa, ela dá aqui nas escadas que saem pro terraço, aqui novamente cozinha e copa, aqui nós temos a escada em granito, vou mostrar pra vocês aqui mais um pouco, da sala, aqui em cima nós temos uma sala aqui, um hall, um pouco menor aqui, aqui é o primeiro quarto, piso laminado aqui nos quartos, aqui o segundo, aqui o terceiro quarto, que é a suíte, posso mostrar pra vocês um pouco da lista, o banheiro da suíte é enorme, um banheiro muito grande, vamos descer agora, vou mostrar pra vocês o terraço, aqui nós temos um pouquinho, aqui nossa escada em granito e terraço, aqui nós temos acesso a terraço, as escadas e as terrações, E aqui o terraço, que é a vista, é uma vista muito boa, que nós temos mais um banheiro social, temos mais um quarto, e é isso, se vocês gostaram dessa casa aqui no Planalto, vem acessar nosso site, confira nossa galeria de fotos e a gente que vocês visem.